Um investimento de aproximadamente 40 milhões. Esse é o valor da fábrica de garrafas PET inaugurada em Uberlândia. O empreendimento promete se tornar referência no setor. Produzir a garrafa que é referência mundial de performance, de peso, para o segmento de óleos vegetais, é alguma coisa única e que nos orgulha muito e que valoriza ou reforça cada vez mais o nosso espírito inovativo. E o espírito inovativo não está lastreado só nas grandes ciências, nos grandes laboratórios. A empresa é pioneira no Brasil a investir em equipamentos que produzem garrafas que pesam apenas 18 gramas cada, o que gera menos produção de resíduos sólidos. A produção total gira em torno de 25 milhões de unidades por mês, com potencial de crescimento de até 35 milhões de garrafas no mesmo período. Além de economia para a empresa, o projeto é voltado especialmente em sustentabilidade. A gente está reduzindo cerca de 25% de resíduos sólidos, de emissão de resíduos sólidos para o mercado. É tudo que a população, de um modo geral, deve buscar. reduzir a emissão de resíduos sólidos através de uma embalagem, através de ações sustentáveis para o meio ambiente. Eu acho que a gente está muito alinhado com essa iniciativa. Obrigado.